e tal. Um dia eu tava cantando no carnaval, já contei essa história pra você, mas... Não, eu quero que todo mundo conheça. Era uma agenda... Foi um carnaval bem puxado, né? O carnaval lá começa na quinta-feira e termina na terça da outra semana. E aí na quinta nós tocamos, acho que no circuito Barra Ondina, lá em Salvador. Na sexta, no circuito do Campo Grande. Eu não lembro, sábado a gente viaja, aí faz Sergipe, Alagoas, aí faz algum... Bahia. E aí no último show, mano, que é uma cidade chamada Baixio, que é no litoral assim, quase chegando em Aracaju, tá lá uma festa, uma praça e a gente tá lá fazendo o último show, já acabou cansado. De repente, no meio do show, assim, vem uma criança com bilhete, entrega o bilhete pra mim, entreguei pra produtor e tal. Quando acaba o show, mano, porque eu abro o bilhete e tinha escrito, Deus manda te dizer que você vai cantar pra ele. A criança. É, a criança. Eu acredito que a criança foi o carteiro, tá ligado? A ponte. Alguém me viu ali cantando, eu acredito que alguma irmãzinha do Coque, alguém aí, né? Algum servo de Deus viu e pediu pra eu ir pra criança me entregar. E aquilo ali mexeu muito comigo, marcou muito a minha vida. A partir daquele momento... Sem ninguém, você leu a parada e pum. Não, aí começou um processo. Não, tipo assim, eu digo assim, pra isso mexer com você, teoricamente seria só uma criança entregando. Não, em todo momento, eu tenho vários amigos, né? E a gente é evangelizado todo momento, só que a criança me marcou muito. Entendeu? Tá ligado? E aí começou um processo. Aí depois de dois anos seguidos, eu já tava descendo as águas e minha vida mudou totalmente. Nem imaginaria estar aqui hoje na sua frente. Eu tô aqui.